Saúde, educação e esporte são pautas caras a grande parte da sociedade e em Santos Dumont elas ganharam uma força nessa semana. Os deputados Patruza Nanias e Betão Cupolílio do Partido dos Trabalhadores estiveram na cidade para anunciar a destinação de recursos para essas áreas. Acompanhados de assessores e da presença do vereador Conrado, os petistas tiveram o Hospital Misericórdia como primeiro ponto de parada. Eles visitaram as instalações e participaram de uma apresentação dos dados administrativos da instituição. E a gente faz questão de mandar essas verbas aqui para poder dar uma ajuda como tem ajudado, o hospital tem se transformado, isso é muito importante. E uma tranquilidade de que as verbas que nós estamos mandando como deputados, essas emendas orçamentárias, elas estão sendo bem aplicadas e está servindo para atender a população aqui de Santos Dumont, principalmente e de mais 95 municípios no entorno. A verba no valor de 100 mil reais para o hospital vai ser destinada para o custeio. Segundo o diretor, Marcelo Costa, esse tipo de emenda é fundamental para que a instituição tenha condições de manter o atendimento e honrar os compromissos. Na sequência, a comitiva se dirigiu para o Instituto Federal de Ensino, no bairro Quarto Depósito. O motivo foi o anúncio de um repasse de 300 mil reais para a construção de uma quadra poliesportiva. Com muita alegria, nós encaminhamos para cá uma emenda de 300 mil reais, pretendemos manter e ampliar esta parceria, contribuindo sempre para o desenvolvimento deste Instituto Federal. Pretendemos continuar contribuindo para o desenvolvimento econômico, mas também para o desenvolvimento social, educacional, cultural, ambiental de Santos Dumont e de toda essa região. Então, todas as práticas esportivas essenciais ao desenvolvimento físico e também mental, psíquico, emocional das nossas crianças e dos nossos jovens, essas práticas se inserem totalmente no processo educativo. Atualmente, nas aulas de educação física, os alunos precisam se deslocar para espaços de parceria, como o Clube Social Olímpico Ferroviário. Em outros tempos, o percurso era ainda maior e era preciso andar até o 4º Esquadrão do Exército, já em outro bairro. A possibilidade de contar com uma quadra esportiva dentro da estrutura do Instituto Federal Campo Santos Dumont é muito importante, porque vai reverberar nas melhores condições de trabalho para os professores e a prática esportiva dos alunos de todas as modalidades, tanto do ensino médio integrado, quanto do concomitante, do superior e da vindoura educação de jovens e adultos, que a gente vai implementar, além também de atender a comunidade local, pois as instituições federais realizam, além das atividades de ensino, também atividades de extensão e de pesquisa. E a gente quer que este espaço, assim como outros que a gente já possui, possam atender a comunidade local e a sociedade sandumonense. O diretor do Instituto Federal na cidade explica que a verba pode acelerar o objetivo de ter uma quadra na instituição. O plano diretor previa a possibilidade dessa quadra no ano de 2023, mas aí com a participação e o apoio do deputado Patruzananias, do deputado Betão, e graças principalmente ao trabalho do vereador Conrado Batista, a gente conseguiu a possibilidade de uma emenda parlamentar para o ano de 2022. O vereador Conrado falou sobre a importância de ser esse elo entre as demandas do município e a busca por recursos estaduais e federais. Estabeleci uma parceria com o deputado Patruz, deputado federal, e com o deputado estadual Betão. Juntos a gente tem encaminhado recursos para Santos Dumont. Hoje nós estamos aqui divulgando recursos de 300 mil para a construção de uma quadra nessa instituição federal. Aqui nesse campo não tem uma quadra poliesportiva, eles precisam de ir até o quartel fazer a educação física, e com essa quadra vai ser possível desenvolver práticas pedagógicas e também outras atividades esportivas aqui nessa escola. Também junto com Betão e com Patruz, estamos encaminhando recursos para a Escola Padre Antônio Vieira, 60 mil, recursos de mobília e compra de equipamento, recursos para a Escola Vieira Marques também, 60 mil, compra de mobília e equipamento, e 200 mil para a Escola Polivalente, recurso esse que vai ser possível reformar o campo e também reformar a pista de atletismo. Então a gente tem encaminhado recursos para a cidade, e hoje também estivemos no hospital, e vamos também encaminhar mais recursos para o Hospital de Santos Dumont. O meu desejo é sempre buscar esses recursos, eu sei que faz muita diferença a cada recurso, porque a cada recurso um novo desenvolvimento vai gerando em Santos Dumont. Legenda Adriana Zanotto